Fala Redipilados e Redipiladas! Tudo beleza com vocês? Galera, é inacreditável, mas dia sim, outro também, a rede Globo de televisão, a famosa Globosta, toma uma pancada, sofre uma derrota, e é isso que a gente vai falar nesse vídeo agora, ok? Roda a vinheta! Bem galera, a parada é a seguinte, ontem mesmo, olha que viagem, ontem eu gravei um vídeo chamado Mais Uma Derrota da Globo, aonde eu comentava a derrota da Globo acachapante para a rede Bandeirante de televisão, na final do Campeonato Mundial de Futebol, onde jogou o Chelsea e o Palmeiras, e naquela ocasião, a Band teve 36% de audiência, e a Globo 6,5%, ou seja, a cada dia que passa, surge uma notícia diferente sobre a derrocada da Rede Globo, e hoje, na verdade não é hoje essa matéria, essa matéria é do dia 10, ou seja, foi na semana passada, mas eu só soube hoje, então quando eu sei de alguma desgraça, de alguma derrota da Rede Globo, obviamente que a minha obrigação é gravar um vídeo e informar para vocês o que é que está acontecendo, ok? Então, eu vou ler a matéria e volto para comentar. A matéria é do tvpop.com.br Globo troca filme por futebol feminino e vê a audiência despencar em 36%. Em uma movimentação ousada, a Globo decidiu abrir mão da sessão da tarde e deslocou a novela O Clone para um horário mais tardio do que o habitual, para conseguir transmitir uma partida decisiva da Supercopa Feminina na tarde da quarta-feira passada. No entanto, o jogo entre Flamengo e Grêmio sofreu na audiência da Grande São Paulo. A ausência de clubes da região fez com que a emissora perdesse 36% de público na faixa horária na comparação com as últimas quatro semanas e causou impactos também na performance do acesso ao horário nobre. De acordo com os dados consolidados obtidos pela reportagem do TV Pop, com fontes do mercado, A Supercopa Feminina marcou uma média de 8,8 pontos na principal metrópole do país. Apesar de ter mantido a liderança durante todo o período de edição, o número representa uma queda expressiva na comparação com os 13,7 pontos registrados no mesmo período de exibição do jogo, nas quatro quartas anteriores, com a exibição de filmes e do Vale a Pena Ver de Novo. A performance fraca da partida, que terminou com a classificação do Grêmio para as finais do torneio, espantou boa parte do público de O Clone. O folhetim marcou média de 13,7 pontos e teve um capítulo de quarta-feira em sete semanas. A recém-estreada, além da ilusão por sua vez, seguiu sem conseguir espancar a sua perda de telespectadores e voltou a bater recorde negativo com média de 16 pontos, uma queda de 22% em relação aos 20,5 obtidos pelos últimos capítulos de Nos Tempos do Imperador. A transmissão atípica da Supercopa Feminina também marcou a estreia de Renata Silveira como narradora oficial dos eventos esportivos da líder de audiência. Nas redes sociais, ela comemorou a conquista, já que se tornou a primeira mulher a narrar um jogo de futebol na maior emissora do país. Abre aspas. Estou muito feliz porque isso demonstra que estou no caminho certo e que as pessoas confiam no meu trabalho. Desde que cheguei, busquei conquistar o meu espaço aos poucos, aproveitando todas as oportunidades que tive para estar 100% preparada para esse momento que parecia um sonho e que agora se tornou realidade, fecha aspas, festejou a comunicadora. Bem, galera, eu vou começar pelo fim. O que é que essa desgraça dessa Renata está comemorando? Sila Perda foi de 36% em relação à Sessão da Tarde e aos filmes que passam na Sessão da Tarde e até a novela O Clone que vem depois. O que é que essa mulher está comemorando? Pelo amor de Deus. Primeiro que essa Renata da Silveira é fraca. Não é porque ela é mulher, não. É porque ela é ruim. Ela é péssima. Ela é uma das que eu costumo chamar de lacretinas. É lacradora e é cretina. E se ela não fosse uma lacretina, ela não estaria na Rede Globo. Tampouco estaria apresentando, sendo a primeira mulher a apresentar o futebol na Globo. Grande merda! Grande bosta ser a primeira mulher a apresentar. Alguma merda na Rede Bosta de televisão. Isso não me diz nada. Sabe o que me diz? É que a Globo colocou o futebol feminino achando que ia ter público, achando que ia lacrar, mas se fudeu, Rede Globo. Vocês se fuderam mais uma vez. Ninguém está interessado em futebol feminino. Futebol feminino é uma merda. Agora, sabe por que a gente não assiste futebol feminino? É porque é ruim. Se a qualidade técnica do futebol feminino fosse boa, os estádios estariam lotados, os patrocinadores estariam correndo atrás das emissoras, pressionando para que elas colocassem o futebol feminino na grade. E não é nada disso que a gente vê. Enquanto a técnica do futebol feminino, quando eu falo técnica, não falo a técnica que está orientando as jogadoras, não. Eu falo de qualidade técnica das atletas. Ok? Então, enquanto essa qualidade técnica for baixa, porque o futebol feminino é uma merda, rapaz. Uma bela de uma porcaria, uma desgraça. E ninguém está afim de ver merda na televisão. Ok? Então, agora é aquela história. Quando a Globo perde, quem ganha, Silvio Santos diria que é a carta, mas não, quem ganha é o povo brasileiro. Toda vez que a Rede Globo perde, quem ganha somos nós, que defendemos a família, que somos contra as drogas, que somos contra o aborto, que somos contra a bandidolatria, que somos contra todo esse lixo que a Rede Globo insiste em nos empurrar em sua novela. E não é só na novela. Antes era só na novela. Aí agora é desde a Lacratima Bernardes de manhã até a noite. E é por isso que no ano passado a Rede Globo teve os piores índices de audiência da história no Jornal Nacional, no Jornal da Globo e no Fantástico. E é por isso que dezenas e dezenas de grandes atrizes e atores e autores já se picaram da Globo. Estão vendo que o barco está afundando, estão vendo que a cachoeira está ali na frente e que a Globo está indo em direção à cachoeira e estão pulando fora do barco. Então, galera, eu não podia me furtar de fazer esse vídeo. É uma alegria ver a Rede Globo sendo destruída. E ontem eu postei um vídeo sobre isso intitulado Mais uma derrota da Globo. hoje já posto esse vídeo e eu espero amanhã postar outro. E de agora em diante, todas as derrotas da Rede Globo, seja no esporte, seja em novela, seja no caralho que for, eu vou fazer vídeo e eu vou mostrar aqui no meu canal para que vocês sejam informados disso e para que vocês também fiquem alegres e contentes como eu estou agora. Beleza? Então é isso, galera. Se você quer se inscrever no meu Instagram, o meu Instagram é arroba Adriano Didi Castro. E eu também peço a você que cogite, pense em se tornar um novo membro do meu canal, ok? E se quiser ajudar também financeiramente, a minha chave pix é didiredpil arroba gmail.com e você estará colaborando imensamente para o crescimento desse canal. Espero que tenham curtido o vídeo. Até a próxima. Fiquem com Deus. Um beijo no coração de todo mundo. Fui! Tchau, 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 tchau Tchau, tchau